De novo É considerado um estrela internacional Tocou no mundo inteiro e até lá no Nepal Quando ele toca aqui é que o negócio fica bom A mulher já adora o zayada da copião Quando ele toca aqui é que o negócio fica bom A mulher já adora o zayada da copião E bate palmas pro zayada E deita pro zayada E deita pro zayada Contenta de não beber o zayada Quando elas passam mal Tão no planeta e coutaiada Até que eu fui ela já dava coutaiada Esse cara é muito bom Todos adoram o zayada da copião No resto do nego só se é foda castigando Mulher a tag e se é na frente com a nossa avó O sábaneiro bom assim não tem igual Por isso que hoje em dia ela é internacional Sábaneiro bom aí não tem igual Por isso que hoje em dia ele é internacional Ui! Deixa eu botar só a cabecinha O ar na rima, gente Vai! Pro seu ombro De Nova Iguaçu tem um trofaneiro como o Babilau Não é do tronco, é do falário É do futebol que era do espelho internacional Tocou no mundo inteiro e até lá no Nepal Hoje ele toca aqui, é que o negócio fica bom A mulher já adora o taiado, é do avião Hoje ele toca aqui, é que o negócio fica bom A mulher já adora o taiado, é do avião E bate palma pro taiado E pintam pro taiado E descaveram pro taiado Compreendem o taiado, elas passam mal Já vão prever de taiado Até copinha, elas jogaram pro taiado Esse carro é muito bom Todos adoram o taiado, é do avião Todos os negros já soltão, é castigão Mulher já gritando até em colo, é do avião O salpaneiro eu sou, aqui não tem igual Por isso o transguia, ele é internacional O salpaneiro é bom, aqui não tem igual Por isso o transguia, ele é internacional Bom, meu geral, depois de ficar no ar com a nós aí, valeu? Valeu, saia aí moçada